Sinto o Teu vento soprar A Tua glória se manifestar Eu posso ver o Teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Teu coração rendido em Teu altar E uma coisa te peço Vem me sentir De dentro pra fora De dentro pra fora Transforma o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforma o meu ser Eu quero olhar a parte do meu criador Eu quero olhar a parte daquele que primeiro me amou Eu quero olhar a parte do meu criador Eu quero olhar a parte daquele que primeiro me amou Eu quero olhar a parte do meu conhecer Eu quero maior Mas o que é que os anjos tem o que os fazem se mostrar O que é que os anjos見 o que os fazem o que os fazem Então é só eu Eu quero olhar a face do meu criador Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar a face do meu criador Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou Santo é o teu nome, Jesus Santo para sempre é o teu nome Deixa eu te contar um negócio A minha bíblia diz que quando Jesus foi para um jantar, almoçar na casa de um fariseu Chegou uma mulher com um vulva, uma vasilha na mão E ela chegou e ela viu que não tinha lugar pra sentar em cima Então ela olhou debaixo da mesa Ela decidiu entrar debaixo da mesa Ela quando chegou debaixo da mesa Ela encontrou os pés de Jesus A história vai dizer que ela vai quebrar o vaso E derramar todo o azeite aos pés de Jesus Deixa eu te falar uma coisa nessa vez Pode não ter muita gente Pode não ter muito cantor de renome Pode não ter pregador de renome Mas se você quebrar seu coração Eu tenho certeza Que você vai ser transformado hoje Que você vai ser transformado hoje Jesus te visita hoje Jesus te visita hoje Ele te visita hoje Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! 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 Aleluia, Jesus, o rei da glória Eu largo meu coração Eu largo meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu largo meu coração Eu largo meu coração Quem é o rei da glória? Canta mais alto pra Jesus, vamos lá! Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei Ele é o rei, ele é o rei O rei da glória, rei O rei da glória Jesus, Jesus Ele é o rei, eu encontrei Minha morada Eu amo Minha morada Jesus é minha morada Eu encontrei Minha morada Eu amo Tu é o rei, eu amo Minha amorA Tu és minha amorada Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for da te tocar Pode ficar com ela E toma meu coração, Jesus Eu não preciso dele E se não for da te sentir Pega ali pra ti Vem e coloque Nós não quero sentir Qual é a diferença de eu te andar Eu não saio daqui Gente, em Diabônia, meu Deus Quem já sentiu, deixa eu ver Quem já sentiu, dá um sinal aí, meu irmão Mas como não, Virgínia Meu Deus Glória Aleluia Aleluia, Jesus Amém Amém